O ardileiro Manuel, após uma temporada no Boa Esporte de Minas Gerais, está de volta ao futebol do campeão piauiense. Depois de uma temporada, uma passagem rápida no Boa Esporte, de volta no Autos, de volta para casa? Sim, de volta a casa, como você falou. Acabou que foi disputar a Série B pelo Boa Esporte. Agora é voltar para o Autos, novas competições. Agora a gente tem que pegar firme nos trabalhos, porque as competições que vêm pela frente são muito importantes para o clube. A gente sabe da missão que o Vardo tem, a gente jogador também. E agora é trabalhar firme e fazer um bom trabalho aqui na equipe do Autos. Você que está aqui há várias temporadas já, o que o Autos precisa fazer de diferente para ter uma Copa do Brasil diferente, e não ficar na segunda fase, e uma Copa do Nordeste diferente também, e se classificar pela primeira vez? É errar menos, né? Procurar errar o menos possível, para que esse ano de 2019 possa ser melhor, a gente possa estar passando de fase. Não só uma, como duas, três. E tenho certeza que a gente vai conseguir isso esse ano. O Serrano chegou perto até de artilharia nacional, né? Artilharia do país. Dá para começar a temporada também pensando em algo nesse sentido? Sim, claro, sem dúvida. Esse ano, se não me engano, eu marquei 19 gols. E quero poder aumentar esses gols no ano de 2019.